Muito descaso, muita sujeira, e nós queremos um ambiente melhor. É por isso que nós queremos que Feira de Santana tenha um grupo novo para que possa lutar por essa princesa do sertão que merece respeito. Moro aqui há muito tempo e entra ano e sai ano, a situação continua a mesma, não muda. Como chove, alaga muitas casas. É um sofrimento, é uma calamidade mesmo. Na mesma sujeira, na mesma lama que está existindo, nunca existiu o caçamento aqui. Nem marca aqui nunca passaram. Tinha um buraco aqui na nossa rua, o vizinho que fechou o buraco, há seis meses a gente procurou o prefeito para ver o buraco e não vieram aqui. Eu não tenho carro não, mas tem pessoas que têm carro aí, acho que só andam com carro na oficina, porque o que tem de buraco aí, nós queremos uma solução. Nós precisamos de mudança e a mudança é Zé Neto. Tinha um buraco aqui na nossa rua.